Olá, meu nome é José Bertotti, sou secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. No dia 7 de maio, estaremos presentes na Marcha Virtual pela Ciência. Consideramos muito importante debater com a população o papel que a ciência vem cumprindo no enfrentamento dessa pandemia. Desde a identificação desse novo vírus, que hoje é uma ameaça à saúde mundial, até as orientações que têm sido fornecidas pela ciência à Organização Mundial de Saúde para coordenar o enfrentamento a essa pandemia. É sabido hoje que os países que têm seguido a orientação da OMS têm tido menos taxas de contaminação e, portanto, menos vítimas. No entanto, no Brasil, enfrentamos um outro problema, um verdadeiro inimigo da ciência, portanto, um inimigo da saúde pública chamado Jair Bolsonaro. Temos visto o esforço dos governadores de Estado e dos prefeitos no enfrentamento da pandemia e o boicote que Jair Bolsonaro tem feito a eles. É necessário que possamos debater com a nossa população que as orientações científicas que garantem o devido enfrentamento a essa pandemia sejam devidamente aplicadas no Brasil inteiro. É por isso que consideramos da maior relevância a participação e ao chamamento público do debate do papel da ciência nessa marcha virtual que será realizada no dia 7 de maio. Precisamos salvar vidas!